Ai, meu bebezinho lindo! Ai, dói, 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 quer um cafezinho? Amor, tu tá bem? Ai, lindo! Quer que eu chame ambulância? Ai, que ambulância, meu amorzinho, meu bebezinho, tá tudo bem? Não, então eu vou ligar pra um padre. Ai, amor, por que padre? Quase derrubei a mesa aqui agora, como assim padre? Pra exorcizar essa entidade que tá dentro de ti, porque... Que entidade? Jéssica, eu não sei. O que eu sei é que tem uma criança de uns 4 anos dentro de ti. Ai, Maico! Eu só queria ser fofa contigo. Amor, eu tenho uma tia minha que tentou ser fofa assim, que nem tu, e ficou dois meses no hospital. AVC. E daí? E daí que ela tá falando que nem tu até hoje. Tá, Maico, ó, eu já parei, eu paro. Eu só queria... Eu só queria melhorar a nossa relação. Melhorar o quê, amor? Tu tá ótima. Ótima! Nossa! O que que tá ruim? A gente é muito normal. Olha, tu não é ave-maria, mas tá cheia de graça, hein? De onde que tu tirou isso de falar com essa vozinha aí? Eu vi no casaisperfeitos.com. Ah, agora faz sentido. Tá, amor. Então, o que que tu acha melhor falar? Português. Ai, eu só queria que a gente tivesse um jeito nosso, tipo assim, só nosso, um jeito de falar, entendeu? Amor, eu não tenho problema nenhum com o jeito que tu fala. Tu é ótima, né? O que eu acho errado é eu não entender nada, entendeu? Homens. O que que tem a ver? Tá, Maico, tá? Vamos falar, então, português. Opa, obrigado. Vou pegar um café. Quer? Quero! Ah, não. Aí eu vou embora. Não, não. Oi, gente. Jéssica aqui. Curtiu o vídeo? Sério? Então comenta aqui, marca o crush, marca os amigos, marca a família, marca todo mundo. Aproveita e já nos segue em todas as redes sociais. Bota o nosso nome lá, a gente vai estar lá. O nosso não, o do meu crush. Bota Maiquinho Pereira e eu vou estar lá em qualquer rede, tá? De verdade. E também em qualquer rede que tu for, vai lá e diz que tu viu esse vídeo e que tu tá seguindo a gente por causa desse vídeo. Valeu? Então tá, ó. Fica ligada, fica ligado que tá sempre tendo vários vídeos novos, quase que todo dia, se não todo dia. Aproveitando, te fazer um convite top. Vai ter no Teatro Dan Higgs, em Porto Alegre, o show Causos de Família. Comigo e com a tia Marlene. Ó, te liga na arte do show e o link dos ingressos vai estar por aqui, em algum lugar. Vai lá ver a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.